Olá, turminha do segundo ano! Tudo jóia com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem, espero que vocês tenham tido um final de semana super legal, super divertido. Vamos começar a nossa semana de aulas. Hoje nós temos duas videoaulas, uma de língua portuguesa e outra de matemática. Então, vamos lá! Pegue o seu caderno de língua portuguesa e de matemática do quarto trimestre. Separe todos os materiais, lápis, borracha, lápis de cor, aponte bem o seu lápis, organize o ambiente onde você irá estudar. Preste bastante atenção nas explicações da PRO, ok? Vamos lá! Muito bem! Hoje em língua portuguesa nós vamos fazer as páginas 22, 23 e 24. A PRO irá explicar a lição de casa 1, página 85. Diálogo com o texto. Então, na sexta-feira a PRO leu com vocês a história da Chapeuzinho Vermelho. Essa é uma história e tanto, não é mesmo? Para você, o que ela tem de especial para ser tão emocionante? Então, para você, o que a história da Chapeuzinho Vermelho tem de tão especial para ser emocionante? Para mim, é o amor entre Chapeuzinho Vermelho e sua avó. Bom, você vai pausar o vídeo agora e você vai responder a sua opinião nessa questão número 1. Não esqueça de fazer uma letra bem caprichada, ok? Chapeuzinho Vermelho, a letra inicial, tanto de Chapeuzinho quanto de Vermelho, é maiúscula, ok? Exercício 2. Observe que o texto foi dividido em três partes, marcadas com cores diferentes. Cada uma delas corresponde a um momento diferente da história. Veja, então, durante toda a história que você leu, você pode perceber, e se você não percebeu, volte lá no texto, que tem algumas marcações. Então, tem marcações em amarelo, em azul e em vermelho. Então, em amarelo é a situação inicial que descreve a personagem, apresenta o cenário e o tempo da história. Em azul é o desenvolvimento, é a maior parte da narrativa. As ações se desenvolvem, surge um problema na história e muitas coisas acontecem a partir disso. E em vermelho, a situação final, é o desfecho da história. Nela, o problema é resolvido. Todas as histórias são assim. Tem uma situação inicial, onde é apresentada a personagem e o cenário e em que tempo passa aquela história. Depois tem todo o desenvolvimento, que é a maior parte, onde acontecem os problemas daquela história. E a parte vermelha, que é a situação final, o final da história, quando o problema é resolvido. Ok? Ah! Releia o trecho do texto que corresponde à situação inicial. Explique com suas palavras, porque a menina ganhou esse nome. Então, vamos ler novamente? Volte lá no texto e nós vamos ler a parte em amarelo. Você vai encontrar na página 18, o início do texto. Ok? Então, volte lá um pouquinho na página 18 e vamos ler aqui com a Pro. Era uma vez uma menina encantadora. Todos que batiam os olhos nela a adoravam. E entre todos, quem mais a amava era sua avó, que estava sempre lhe dando presentes. Certa ocasião, ganhou dela um pequeno capuz vermelho. Assentava-lhe tão bem que a menina queria usá-lo o tempo todo. E por isso, passou a ser chamada Chapeuzinho Vermelho. Então, por que o nome da menina é Chapeuzinho Vermelho? Hein? Isso mesmo, porque ela ganhou um capuz vermelho da avó e gostava muito dela. Muitos presentes para a menina. E ela gostou tanto daquele capuz que ela usava sempre. Então, todos a chamavam de Chapeuzinho Vermelho. Vamos registrar? Olha só como a Pro registrou. Chapeuzinho Vermelho recebeu esse nome porque adorava usar o capuz vermelho que ganhara de sua avó. Você pode escrever assim como a Pro escreveu ou você também pode usar as suas próprias palavras, tá bom? Pause o vídeo, faça com calma, faça uma letra bem bonita e caprichada, ok? Letra B. Ainda nesse trecho, na situação inicial, é possível perceber exatamente quando essa história aconteceu? Por quê? Vamos ler aqui o início novamente, na página 18, tá bom? Olha lá. Era uma vez uma menina encantadora. Está dizendo aqui no texto quando exatamente aconteceu essa história? Está dizendo aqui no texto em que ano foi? Está dizendo aqui em que mês foi? Está dizendo aqui se foi na primavera, no verão, no outono, no inverno? Não, na verdade, era uma vez. E era uma vez pode ser qualquer tempo, em qualquer ano, em qualquer dia, em qualquer mês, ok? Olha só como a Pro registrou. Porque as histórias encantadas não ocorrem num tempo determinado. Não tem um tempo. Era uma vez. A expressão era uma vez reforça a ideia de que o tempo no conto de fadas é um tempo imaginário. Então, em qualquer tempo, ok? Então, pause o vídeo, faça o registro. Você pode registrar como a Pro escreveu ou você também pode registrar com as suas palavras, ok? Letra C. No texto, não se descreve o cenário em que a história se inicia. Então, essa será a sua tarefa. Complete o trecho abaixo descrevendo o local em que Chapeuzinho Vermelho morava. Então, no texto, não está descrevendo a casa da Chapeuzinho ou o local onde ela morava, ok? Só está dizendo que era uma vez uma menina encantadora. Só que agora, nossa tarefa é descrever onde a Chapeuzinho Vermelho morava. E você vai usar a sua imaginação. Eu escrevi assim, ó. Era uma vez uma menina encantadora que morava, agora eu vou continuar, em uma casa simples de madeira no vilarejo perto da floresta. Eu imagino que era, sim, a casa da Chapeuzinho Vermelho, ok? Então, pause o vídeo novamente e complete, conforme a sua imaginação, o cenário onde você imagina que a Chapeuzinho Vermelho morava. Como era a casa dela, hein? Pause o vídeo e faça com muito capucho. Letra D. A mãe de Chapeuzinho lhe fez um pedido. Escreva no balão. Que pedido foi esse? Então, vamos voltar na história para relembrar qual foi o pedido que a mãe de Chapeuzinho Vermelho fez a ela? Olha lá. Um dia, a mãe da menina lhe disse. Chapeuzinho Vermelho. Aqui estão alguns bolinhos e uma garrafa de vinho. Leve-os para sua avó. Ela está doente, sentindo-se fraquinha e essas coisas vão revigorá-la. Então, a mãe de Chapeuzinho pediu para ela levar bolinhos e uma garrafa de vinho para a vovó. Vamos registrar? Olha lá. Escreva aqui no balãozinho. Mas cuidado para não escrever com uma letra muito grande, mas também com uma letra muito pequenininha que você não consiga nem ler, tá bom? Então, olha lá. Chapeuzinho Vermelho. Aqui estão alguns bolinhos e uma garrafa de vinho. Leve-os para sua avó. Pause o vídeo agora novamente e faça o registro. Agora, para o Irá explicar, a lição de casa 1, página 85. Então, no mesmo caderno, agora você vai lá para a página 85, tá bom? 1. Localize no diagrama abaixo o nome de 10 personagens de histórias infantis. Então, nesse diagrama aqui, você tem que encontrar 10 nomes de personagens de histórias infantis, ok? Então, pause o vídeo agora, procure e amanhã a PRO irá corrigir na live, tá bom? Quem não estiver na live, a PRO também irá fazer a correção na aula gravada na próxima aula de língua portuguesa. 2. Depois que você encontrou os nomes das personagens lá no diagrama, você vai escolher, dentre as personagens localizadas na atividade anterior, qual é a sua preferida. Faça um desenho dela e explique a sua escolha. Então, aqui neste quadrado, você irá desenhar a personagem e nessas linhas aqui, você vai escrever por que você escolheu essa personagem, certo? Pause o vídeo, não esqueça de colorir o desenho, faça bem bonito. Turminha, em língua portuguesa, por hoje é só. Se ficou alguma dúvida, aí estão os endereços dos meus e-mails, certo? Beijinho para vocês. Ah, se você ainda não assistiu a aula de matemática, volte lá no aplicativo e assista, ok? Tchau, turma!